Aí galera, bom dia, 9h35, dia 13, 13 de setembro, chegamos aqui agora, Divisa Alegre, estamos aqui em Divisa Alegre, entrei em Minas, passei já ali a fronteira, a divisa, e estou aqui em Minas Gerais, Divisa Alegre, se fosse mais tarde, eu dormia aqui nesse posto, esse posto aqui, todo mundo dorme aqui, o ciclista, mas está muito cedo, eu estou super cansado, percurso muito difícil aqui em Minas, viu galera, muita subida e a gente está com uma Monark, convencional, como vocês sabem, o problema é nem a Monark, o problema é a carga de 40kg, pesou pra caramba, então estou andando muito devagar mesmo, vai ser assim, porque não tem como fazer mais não, então, devagar e sempre né, no meu caso. Aí, aqui é a primeira cidade de Minas Gerais, Divisa Alegre, muitos anos que eu vim aqui, é uma cidade pequena, aí eu vou agora comprar umas coisinhas aqui, porque hoje eu vou acampar, só num mercadinho aqui pra, comprar alguma coisa. Pedal forte conquista é o que liga, se inscreva no meu canal aí, viu, dá uma força aí. Divisa Alegre, estado de Minas, estamos nas Minas Gerais, casa do queijo, e aqui a tradição do queijo é forte, o queijo aqui é bom. aqui tem muita, muita manteiga aqui ó, aquelas de garrafa, é tradição aqui de Minas, e requeijão. É, segundo dia da viagem hoje, estamos aqui na Divisa Alegre, mais tarde, se Deus quiser, a gente vai gravar mais vídeos aí, vai acompanhando aí no canal, valeu. uma padaria aqui, eu vou comprar uns pães agora, isso aí, só até aqui, valeu.